Estava marcado para hoje de manhã o julgamento dos acusados do assassinato do jornalista Valério Luiz. O Valério foi nosso colega aqui na PUC-TV comentando futebol. Ele foi assassinado na porta de uma rádio em Goiânia no dia 5 de julho de 2012, portanto quase 10 anos atrás. Cinco pessoas vão a júri popular, entre elas o então diretor do Atlético Goianiense, Maurício Sampaio, que seria o mandante do crime. Só que o julgamento foi adiado mais uma vez para o dia 2 de maio. É que um dos advogados de defesa renunciou da causa e agora terá que ser designado um novo advogado.